Questão de mecânica e ela nos traz o seguinte, a verificação de eventual complementação do nível de água do radiador deve ser feita idealmente em qualquer hora do dia? Não gente, a verificação do nível de água, a quantidade de água que tem ali dentro do radiador ou do reservatório do radiador, porque tem alguns veículos que essa água é controlada fora do radiador ela precisa ser feita com motor frio, motor frio se você tem ali o sistema de arrefecimento, já funcionou o motor, ele já está ali uma hora, duas circulando essa água está quente, quase fervendo ali dentro das mangueiras, dentro do sistema de arrefecimento e com pressão, ela tem pressão, você vai lá e tira aquela tampinha dele para verificar isso no radiador onde tem o reservatório, a incidência de pressão ali é menor você tira aquela tampinha ali, há o risco inclusive daquilo espirrar em você e te queimar já vi muitos acidentes acontecerem assim então em qualquer hora do dia, até poderia ser, desde que você não estivesse funcionando o veículo vamos supor que o seu veículo está na garagem lá o dia inteiro aí eu cheguei lá meio dia e vou ver ali o nível de água, aí tudo bem mas vamos supor que você já circulou com o veículo então aqui ficou um meio certo, não ficou aquela coisa linda não porque quando fala qualquer hora do dia, sem contar que o qualquer é uma casca de banana quem estuda comigo sabe quais são as cascas de banana e eu digo sempre que em 90% das vezes que uma alternativa contém uma casca de banana essa alternativa é errada, nesse caso aqui eu vou dar ela como errada primeiro porque eu já tinha analisado ela aqui como meio certa e agora esse qualquer aqui que é uma casca de banana, estou fora com motor quente? Não com motor frio? Ok no final da sua jornada diária é aquele lance, o veículo funcionou o dia inteiro, está quente, você vai fazer isso agora? Não se fosse no início, né? Aqui não se fosse no início da jornada diária, tudo bem e se vocês prestarem bem atenção aqui ainda dá para aplicar um macete nessa questão é o macete das alternativas brigonas brigonas o que são alternativas brigonas? é uma alternativa brigando com a outra se eu tivesse identificado essas alternativas brigonas aqui, na B e na C eu não teria nem perdido tempo com a A e com a D e você pode usar esse macete na sua prova guarda isso, alternativas brigonas uma está falando que é com motor quente a outra está falando que é com motor frio está uma brigando com a outra e aí? É quente ou é frio? quando acontece isso gente, uma brigando com a outra uma das duas tem que ser a resposta isso é um macetaço que eu desenvolvi um dos macetes que a gente ensina no nosso curso e que você pode usar uma das duas tem que ser a resposta então não poderia ser a letra A nem a letra D porque uma das duas brigonas é a que está falando a verdade nesse caso aqui é a letra C é a letra D Obrigado.